Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, vindo ao canal OLD GAMERS E aí galera, pessoal vamos separar esse vídeo aqui em dois pontos Primeiro já vou dar notícia já pro pessoal que tá ansioso como eu pra jogar o Halo Infinite Infinite? Mano, nem de falar em Infinite Galera, então, tô pegando aqui no site, ó, o meu gamer Só pra confirmar pra vocês, galera, o jogo vai ser liberado amanhã, então, às 15 horas, tá pessoal? Às 3 horas da tarde, eu já tava achando que meia-noite a gente vai poder jogar, mas não, ó galera Então, às 15 horas a gente pode jogar, vai ter aquelas sacanagenzinhas que dá pra fazer de tentar acessar em outro país, né? Mas eu acho que não vai funcionar não, porque vai ser lançamento mundial, ó, nesse horário Então, vai ter gente que vai acabar jogando mais tarde ou mais cedo, mas todo mundo vai cair no mesmo horário Assim, enfim, né? Dependendo do local que você estiver É, aproveitando já o vídeo, galera, deixa eu explicar o que aconteceu Como eu comentei aí na aba comunidade do canal Infelizmente, a minha placa de vídeo com menos de um mês aí, ela apresentou problemas Começou a dar uns artefatos na tela E, do nada, ela parou Aquela 750 Ti que eu tava trazendo vídeo pra vocês Inclusive, galera, eu tava fazendo um vídeo de um jogo ótimo que chama Shoros Deve tá pra ser lançado agora Eu tava super empolgado, porque o jogo é incrível, é um jogo de nave Vou até deixar rolando o trailer aí pra vocês, enquanto eu falo, pra não ficar estático nessa notícia, né? Durante a edição eu vou pôr o trailer Cara, o jogo é muito bom Eu tava jogando, de repente o PC travou Aí eu falei, não, deixou uma besteirinha aqui e tal Cara, desliguei tudo, liguei de novo Travou de novo Aí eu fui fazer uns testes com o Furmark, né? Porque eu já tava suspeitando que fosse a placa de vídeo Ela tava super aquecendo Comecei a fazer os testes, pum, travava Bati a 61 graus, pum, travava Cara, isso não é normal Uma placa de vídeo aguenta 80 graus Aí ela começa ainda a dar uma encavalada ali Pra, tipo, te avisar Meu, não tá rolando Baixa esse... Essa temperatura Conclusão Ainda desmontei o PC inteiro Fiz uma limpeza nos coolers Apesar que não tinha muita coisa pra fazer Porque ele tá super limpo E agora tá o... Ele tá uma... Como diria um amigo meu É uma penteadeira de puta 2.0 Ele tá, inclusive, agora Com mais uma... Uma ventoinha colorida aqui Que tinha, ó Achei que ela fosse RGB também Mas ela não era Pessoal, como vocês estão vendo aí, ó Passando aqui meu... CPU ligada Eu tô usando, galera Uma G210 Cara, uma placa de vídeo É só pra dar vídeo mesmo Porque o meu... O meu computador Ele não tem vídeo on-board Ele é um FX8120 Essa placa mãe Ela não tem vídeo on-board, tá? Então eu tô tendo que usar assim Felizmente é o que tem pra hoje Com isso, galera Eu acabei adiando as ideias então Porque eu ia fazer um monte de coisa pro canal Eu já ia começar a fazer as lives do canal E tava trazendo muito conteúdo de PC também, né? Muitos testes aqui Benchmarks de jogos E a gente não teve esse problema A princípio, galera A Terabyte Shop Foi onde eu comprei Tá sendo super atenciosa Estão me respondendo super rápido Eu já separei aqui a caixa Da forma que eles me pediram, né? Embalei bem a placa de vídeo dentro da caixa Coloquei ela dentro da caixa dela E a caixa dela dentro de uma outra caixa Então provavelmente Eu imagino, tenho fé Que essa semana ainda eles venham retirar Chegando lá Espero que eles possam constatar o defeito Que foi assim Depois que começou esse travamento Fui tentar ligar ela mais uma vez, galera E infelizmente ela começou a dar artefato E erro 43 E aí, infelizmente Quem pesquisar esse erro Sabe que é um erro cruel na placa de vídeo Eu imagino que por ser uma marca nova Que é a Super Frame Talvez tenha acontecido mesmo É normal Acho que algumas pessoas vão estar com esse problema também Eu espero, sinceramente Assim que a Terabyte possa resolver da melhor forma Me mandar a placa O quanto antes me mandar um modelo novo Eu fiz questão Eu até falei Galera, pode me mandar o mesmo modelo Da mesma marca Não tem problema Eu só quero que ela esteja funcionando Então galera Por enquanto No canal continua como estava antes Dos jogos de PC Eu vi que tinha muita gente chegando Com os jogos de PC Inclusive eu até tirei O unboxing dela Eu privei o vídeo Por enquanto Por que? Eu preciso de uma resolução do problema Não vou deixar Tipo assim Eu estava fazendo um marketing Da placa de vídeo Gratuitamente Diga-se de passagem Então tipo Aí muitas pessoas vão acabar pesquisando E entrando Eu não sei ainda Se é um problema grave Se está uma série que deu Se foi só a minha que deu esse problema Então a princípio Galera Eu tirei o vídeo Da disponibilização dele Para as pessoas verem Porque senão muita gente Vai acabar com o problema E fala Pô, eu vi naquele canal Eu estava pesquisando Meu canal foi um dos primeiros Se não o primeiro A falar dessa Super Frame Então assim É uma responsabilidade muito grande De eu estar mandando Tipo falando Ó, a placa é ótima Tal, 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 tal Então por enquanto A gente vai resolver Eu espero que dê tudo certo Para a gente resolver Se não eu faço outros vídeos Se caso der algum problema Eu faço outros vídeos Aí eu vou Boto a boca na botija Como dizem Mas quando eu comecei a terabyte A gente vai dar tudo certo Eu já compro bastante tempo lá Recomendo a loja Há muito tempo também Então eu imagino que vai dar certo Então por enquanto galera Vai ficar em off Infelizmente Cara, eu tinha muito jogo Para trazer para vocês De PC Mas muitos jogos assim Que são Múltiplas plataformas Claro, né Que odam nos consoles Então cara Vai ter conteúdo agora De Xbox Eu vou continuar tendo De Playstation 3 Que é o que eu tenho aqui Notícias Vou estar trazendo também Galera E reviews Eu tenho alguns reviews também De série, filmes Que eu queria trazer Vou trazer naquela medida lá Tipo dosadinho, né Sem tomar muito espaço Do canal Porque eu vi que algumas pessoas Não gostam Mas galera Vamos seguir aí na pegada Eu sei que eu estou meio Meio para baixo Meio tristão Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Vamos animar É final de ano Tem outros problemas aí Correndo em background Também Mas se Deus quiser Vai se resolver Eu mais uma vez Reforço aqui Cara Eu queria agradecer Todo mundo Que está vindo Que está aparecendo Desculpa gente Eu estou sem responder Os comentários Eu estava muito chateado Esses últimos dois dias Que deu esse problema Na placa Deu mal Estava tendo pique De ligar o computador Até eu conseguir Essa G210 Foi o que me salvou Acabei comprando Ela no desespero Porque foi para ajudar O pessoal Para ajudar o pessoal A ajudar meu computador Pelo menos A ligar o computador Para mim Segui né Vendo O andamento Do meu pedido Lá na terabyte Cara Infelizmente Não dá para usar o celular Eu sei que tem muita gente Que aposenta o computador Para usar o celular Na minha opinião Não dá galera É simplesmente impossível Assim Eu pelo menos Eu não consigo Substituir o computador Pelo celular Para as coisas Que eu faço Todo Então assim Cara Ela só está me ajudando Eu só consigo fazer isso Para renderizar um vídeo Eu estava levando 20 e 30 minutos Agora eu estou levando 4 horas Que eu estou renderizando Totalmente no processador Então Tipo aquela Normalmente Eu lançava 3 vídeos por dia O máximo que eu vou conseguir É 1 Cipar 2 Galera Dependendo o que for Mas eu vou aproveitar Então para trazer bastante Review Que eu tenho aqui Que dá para mim fazer Até dos jogos da Retro Legais assim Que entraram Tudo Então galera Fica comigo Que o conteúdo continua A gente só deu uma adiadinha Se Deus quiser De algumas semanas Antes do Natal A placa deve estar voltando Voltando uma placa nova Eu acho que não tem Conserto Essa eu imagino Pelo meu conhecimento Que não tenha conserto Essa aí Então provavelmente Asterabyte vai substituir E a gente segue o barco Galera Mas eu vou informando vocês Conforme o andamento Espero que eu possa Fazer um vídeo Quanto antes Agradecendo a Terabyte Que deu tudo certo Pessoal Queria agradecer demais Que ele ficou até o final Do vídeo Link do apoia Se está passando aí Na tela para vocês Quem quiser dar uma força Para o canal Estou precisando mais que nunca Também Mas quem não puder ajudar Também só de estar assistindo Os vídeos Já ajuda bastante A galera Agradeço do fundo Do coração mesmo Então é isso aí pessoal É uma notícia de Halo Amanhã com certeza Vai ter vídeo do Halo No canal Porque eu estou doido Para jogar Então amanhã Depois das 3 horas Eu vou começar a jogar Lá para o final da tarde Começo da noite Vai ter vídeo do Halo Já um tipo Primeiro contato Para sentir o jogo Eu vi As críticas tão Boas para um lado Ruins para o outro A gente vai saber O que está acontecendo Se vale a pena ou não Beleza galera Obrigado a todo mundo Que ficou até o final do vídeo Obrigado a todo mundo Que está mandando mensagem Com preocupação Tudo meu Vou responder todos os comentários Eu sei que eu demoro um pouco Mas eu respondo todos Eu leio todos Galera Obrigado do fundo do coração E queria agradecer muito Meu amigo Machadeira Que nunca deixa A peteca cair Sabe Cara O cara está sempre ali Me apoiando O cara me atura demais É um puta de um amigo Cara Machado é um cara incrível Beleza galera Então é isso aí pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Para valorizar o vídeo e o canal Beleza Grande abraço a todos Old Gamers Beijo E aí E aí E aí E E aí E aí E aí